Minecraft, não preciso dizer que jogo é esse, é um dos maiores jogos da história sobre construção, sobrevivência e tals. Apesar do Minecraft ser muito conhecido, Minecraft também teve seus outros jogos. E o vídeo que você verá hoje, será todos os jogos que foram lançados pela Mojang no Minecraft, sendo alguns que fizeram sucesso e outros que faliram de vez. E bom, só pra falar, eu não vou citar alguns jogos obscuros do Minecraft, e sim só vou mencionar alguns. E então se você estiver assistindo esse vídeo, aproveite e dê um like e se inscreva-se no canal. Compartilha aí o vídeo, só pra dar uma pequena força aí. Ou apenas continue assistindo esse vídeo se você quiser, porque eu não estou obrigando a ninguém a fazer isso, já que esse vídeo e o meu conteúdo é aleatório. E então sem mais falas, se segura aí e bora começar o vídeo. O primeiro jogo que eu vou citar aqui é The Legend of Chamber. E bom, não é o jogo do Minecraft, mas estou citando ele aqui no vídeo porque ele foi feito pelo Notch. Lançado em 2008, nesse jogo você controla quatro personagens. Diana, Rin, Sheera e Theron. Aqui o objetivo é você sobreviver num labirinto de um castelo. Eu sei lá o que é isso. Esse jogo era um projeto não finalizado do Notch. E nesse jogo, ele tinha várias versões diferentes, como por exemplo, a versão Flash. E no meio do projeto, o Notch estava tentando desenvolver o game, só que ele não teve muita vontade de continuar o projeto, deixando de lado o jogo. No ano seguinte, quando o Notch estava tentando desenvolver um jogo que a gente conhece, ele lembrou dos sprites que tinha feito no jogo anterior. E como ele não tinha ideia o que fazer para fazer uns sprites novos, ele aproveitou para utilizar os sprites no seu jogo antigo. Como a espada, a armadura de couro, incluindo também o índice da flecha, que mais tarde ficou de fora no jogo. Sim, esse é o motivo por eu ter botado esse jogo na lista. E no ano seguinte, surgiu assim o Minecraft. Que na época era chamado de Cave Game. Onde o criador usou esses sprites nas versões futuras. Outro jogo que vou citar aqui, é Minecraft. O jogo foi lançado em 2011 pelo Notch. No mesmo ano onde o Minecraft foi lançado. Minecraft é uma versão 2D e RPG do Minecraft. Onde você tem aquele objetivo de sempre. Apanhar madeiras, fazer uma bancada e sobreviver dos monstros. O jogo tem aqueles gráficos que parecem ter saído de um jogo do Game Boy ou Nintendinho. Na época estava tendo uma competição de jogos hindi. E como o Notch não foi boa em nada, resolveu participar. Já que ele era muito apaixonado em programar jogos, desde a infância. Principalmente em Java. Notch se aproveitou para fazer uma versão alternativa de universo paralelo Minecraft 2D. Como eu já disse no começo. E mudando também o título do jogo de Mine para Mini. Só para não ficar igual ao original. E é claro que não precisava esperar o que iria acontecer. Notch venceu a competição, sendo um dos melhores jogos indies. Notch se divertia bastante programando os jogos na época. E não fazendo só o Minecraft. Como também os outros jogos que são menos conhecidos pela comunidade. Entretanto, o jogo que o Notch tinha feito até que era bem bonito na época. Apesar dos gráficos que o jogo tinha. E bom, como eu não tenho muito o que falar. Vamos para o próximo jogo. Depois que o Notch vendeu o Minecraft para a Microsoft. Enquanto isso, no ano seguinte. Uma empresa de jogos chamada o Telltale Games. Que é responsável pelos jogos point click. Como por exemplo, o The Walking Dead. Telltale estava procurando um jogo para dar uma força um pouco na empresa dela. Foi aí que ela viu o Minecraft fazendo bastante sucesso. Apesar de ter passado numa fase sombria. Então, a Telltale resolveu fazer parceria com a Mozang. Em 2015, nascendo assim o Minecraft Story Mode. Nesse jogo, como eles não tinham permissão para botar o Steve no jogo. Ou porque não iria fazer sentido só o Steve e a Alex. Telltale resolveu criar diversos personagens do jogo. Sendo conhecido o personagem principal, Jesse. E o seu porquinho, Ruben. O jogo tem aquela mecânica tradicional da Telltale. Que falei no começo. Como interesse com objetos, personagens. E até escolher as falas para fazer o caminho que o jogador querer. Na época que o jogo foi lançado. Ele até que fez sucesso por um tempo. Tendo 8 episódios. E a segunda temporada. Que foi lançada em 2017. Tendo até várias versões lançadas para o jogo. Como Xbox 360. Xbox One. Android. E até mesmo a Netflix. Que tem gráficos um pouquinho melhorados. E no meio de alguns episódios. O jogo teve até mesmo umas pequenas participações de alguns youtubers. Como por exemplo. O Capitão Speckless. Que é muito conhecido pelas suas paródias do Minecraft. Como Creeper All-Man. E o Fallout Kingdom. O Fallout. O Fallout. You know I don't care if you took it. Just give it back. It's a stupid thing. I think we could avoid a lot of unpleasantness. What the? Hi. Oh ha ha ha. Very very funny. Show up super late. Make us all sit and wonder what the heck is going on. I'm Captain Sparkles. Though maybe you know that already. Oh. Are you okay in here? It's me. What's with the crowd? I recognize you. I recognize you. Follow me. I will follow me. And then. That's me. That's me. That's me. How can you meet? I just can't figure it out. There's Dan. Lizzie. Who would have done this? I'm a puddle up in the dining room. Wonder if he told them yet. Can't wait to hear the big news. Me neither. That's me. Oh my God. Por algum tempo. Falando novamente. O jogo tinha feito sucesso por um tempo. Só que depois disso tudo. O game caiu no limbo do esquecimento. E infelizmente até o trailer fechou as suas portas em 2019. E atualmente o jogo está indisponível nas lojas e outras várias plataformas. Mas cara. Apesar do jogo ter caído no esquecimento. Eu até que considero ele um dos melhores jogos do Minecraft. Apesar de ser entediante só assistindo. No ano seguinte que lançaram o Minecraft Story Mode. Também foi apresentado o lançamento do Minecraft Education Edition. Que como vocês perceberam é uma versão educativa do Minecraft. Lançado em 2016. O jogo usa a mesma mecânica que é usada no Bad Rock Edition. Nessa versão o jogo permite ensinar crianças a aprender a fazer coisas como química, programação e entre outros. Pois é. O jogo é tipo a escola só que no Minecraft. E falando em escola. Existe uma pequena curiosidade. No seu país de origem. Como Suécia. Ou Inglaterra. Sei lá. Nas escolas. Eles usam bastante o Minecraft para dar aulas sobre o jogo. Alguns países também usam o Minecraft Education Edition em algumas escolas. Incluindo também o Brasil. Que algumas escolas eles também usam para aprender. Nesses momentos. Quando você tenta aprender algumas aulas. No Minecraft Education Edition. Você pode até mesmo ganhar um certificado. Entre tanto. Tudo isso que eu falei. Também existe outra curiosidade para alguns que vocês não sabiam. É que. Não foi a primeira vez que o Minecraft teve sua versão educativa lançada. Para quem não sabe. O Minecraft já teve uma versão obscura antes de ser lançada. Isso aí. Chamado Minecraft Edu. Só que feito na edição Java. Mas infelizmente. Não encontrei algumas imagens nesse jogo. Pois foi difícil de achar. E voltando a falar do Minecraft Education. O jogo é usado em algumas escolas do mundo. E a versão educativa do game é usada bastante até hoje. E o próximo jogo que eu vou falar agora. É Minecraft Earth. Minecraft Earth. Era um jogo de realidade virtual do Minecraft. Feito para os celulares. Prometendo aos fãs que o jogo seria revolucionário. Em 2019. No Minecraft Live. Que era Minecraft antes. A Mozambique apresentou o Earth. Mostrando como o game funcionaria. Aqui o game funcionaria a mesma coisa. De você jogar o Minecraft normal. Só que o jogo te obriga a sair de casa. Explorando o mapa onde precisa fazer aqueles objetivos. Como apanhar a madeira pelas árvores espalhadas pelo mapa. Coletar blocos. Coletar alguns mobs. Explorar estruturas. E entre outros. Sim. Como vocês perceberam. O jogo é muito parecido com Pokémon GO. Onde também tem aquela mesma mecânica. De obrigar você a sair de casa. E explorar o mapa. E em outubro de 2019. O jogo finalmente foi lançado. Nesse ano. A Mozambique queria aqueles simples objetivos. Que é concorrer com o Pokémon GO. Só que ela percebeu que o game bombava bastante. A Mozambique queria criar sua versão própria virtual do Minecraft. E nesse momento. Quando lançaram o jogo. Estava achando que o game iria fazer sucesso. Já que o Minecraft era o maior jogo. Só que depois que o Minecraft Earth foi lançado. Recebeu muitas críticas. Tendo vários problemas. Primeiro. O jogo tinha muitos erros e bugs. E a maioria das pessoas tinham dispositivos antigos. Impossibilitando o funcionamento. Segundo. O jogo não funcionava em todos os lugares. Alguns lugares como o Brasil por exemplo. Não tem acesso a internet em todo lugar. Só que o Minecraft Earth precisa de internet. Se quiser que funcione. Já que a plataforma. Foi feita para ter acesso a internet em qualquer lugar. Em um país que seja compatível. Como o Japão por exemplo. Terceiro. O 2020 tinha chegado. E tinha ocorrido aquela situação. Onde tinha um micróbio que tinha espalhado o mundo todo. E todo mundo teve que ficar em casa. E tal. E por causa disso. A maioria das empresas teria que fechar as portas de algumas coisas. Por causa disso. E por isso. O Minecraft Earth ficou decaindo aos poucos no ano todo. Ela até que continua com as atualizações. Só que em 5 de janeiro de 2021. O jogo foi descontinuado. Fechando as portas para sempre o Minecraft Earth. Depois do lançamento do Minecraft Earth. Lançado também o Minecraft Dungeons. Lançado em 2020. Pelos próprios criadores Mojang e Microsoft. Por alguma razão fizeram uma versão RPG do Minecraft. O jogo contou uma simples história. Dizendo que o aldeão cinza e cabeçudo. Ficou vaga na floresta toda. E encontra uma vila. Só que ele foi expulso por alguma razão. Pois é. Racistas. Daí o coitado ficou sofrendo na floresta. E numa caverna. Ele encontra uma esfera. Ficou todo apegado pela esfera. E se tornou invencível. Depois disso tudo. Ele voltou para se invincar a vila. Daí o jogo inteiro. É para se livrar do personagem que virou rei. É. A história não é uma das melhores. Mas ok. E falando do jogo. Minecraft Dungeons. Tem os melhores gráficos. E os melhores séries. Que parecem ser séries de Minecraft. E também não pode esquecer das BGMs. Que são lindas. Feitas na capela. Depois que o game lançou. Ele até que fez sucesso por um bom tempo. Tendo muitos mapas. TLCs. E entre outros. Atualizando bastante por um bom tempo. Só que o sucesso não durou muito. O tempo ficou passando. E o Minecraft Dungeons. Ficou caindo na obscuridade. Sendo mais um dos jogos falidos da Mozambi. Sendo descontinuado totalmente em 2023. E na minha opinião sobre o Minecraft Dungeons. Ele até que é um jogo muito bom. E impressionante. Como os devs se esforçaram bastante. Para fazer o projeto. As texturas ficaram muito lindas. Parecendo que é o brinquedo. Principalmente os personagens de mobs diferentes. Pois é. Apesar de não ser um dos meus jogos preferidos. Ele até que foi bem inovador. E agora o último e menos importante. Minecraft Legends. Para quem não sabe. Esse jogo lançou recentemente no ano passado. Em várias plataformas. Incluindo a Steam. Depois que o Minecraft Dungeons falhou. A Mozambi planizou fazer mais uma tentativa. De criar um jogo do Minecraft. Só que dessa vez diferente. Enquanto isso. Ela fez parceria com a Blackbird Studios. Que trabalha usando a Mozambi no meio do projeto. Aqui o jogo tem uns gráficos bem diferentes. Deixando os personagens mais arredondados e baixinhos. E sobre a gameplay também. O jogo seria tipo o Minecraft 2. Só que com modo história com um mundo aberto. Onde você explora os lugares com diferentes montarias. E a parte dos inimigos. Se o jogador quer atacar os inimigos. Ele tem que chamar os bichinhos para ajudar ele. Principalmente os monstros do Minecraft. A gameplay conta também como construção dos muros e estruturas. Só que aqui ao invés do próprio jogador construir e destruir as coisas. São os alés que são os responsáveis. O jogo também conta como as cutskins. Onde contém três personagens que guiam o jogador. Que por alguma razão as cutskins tem aqueles estilos de filme de cinema. E a história conta o seguinte. Os pingles surgem invadindo tudo atacando os aldeões. E o jogador tem o objetivo de derrotar todos os pingles. Expulsando todos eles. E depois disso tudo. E pronto. O jogo acaba. Sim é só isso. E agora as avaliações. No meio dos projetos. Os devs estavam todos esperançosos. Achando que o game seria inovador. E iria lucrar mais que o Minecraft normal e tal. Só que quando lançaram o Minecraft Legend. Também foi um enorme fracasso. Tendo altas notas negativas. O motivo do Minecraft Legend ser um enorme fracasso. É que ele não foi muito relevante para os fãs. Os personagens eram bobos demais. E o jogo inteiro era muito infantil. Por essa causa do grande fracasso. A maioria dos jogadores que compraram o game. Pediram um rebolso. Devido a isso. A empresa que fez o Minecraft Legend. Teve que demitir muito dos funcionários. Pelo grande prejuízo que eles cometeram. E sabe o que é mais engraçado tudo isso? É que ao contrário de todos os outros jogos do Minecraft. Onde eles faziam sucesso por um bom tempo. Esse aqui já falhou diretamente no lançamento. E então pessoal. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Deixe um like e se inscreva-se. E aliás não é obrigatório. Pois não estou mendigando em ninguém. E agora falando no conteúdo. Eu não sei se vou continuar com o conteúdo assim. Mas talvez sim. E bom. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E até a próxima. Tchau. Tchau.